Eu me apaixonei Pela mulher certa que gosta da putaria A sociedade É verdade, tá mal acostumada Mas a minha só quer botar Ela fala, fala aí, eu não tô entendendo nada Eu me apaixonei Pela mulher certa que gosta da putaria E gosta do que não presta A sociedade tá mal Tá mal acostumada Tem moleque que é amor Mas a minha Vou jogar a mão em cima Pela mulher certa que gosta da putaria Pela mulher certa que gosta da putaria Pela mulher certa que gosta da putaria Obrigado.